Existem pessoas com habilidades sobre-humanas que caminham entre nós todos os dias. Na maioria das vezes você nunca imaginaria do que elas são capazes apenas pela sua aparência. Enquanto você assiste a este vídeo, tente se lembrar de alguém com alguma habilidade fora do comum. Ou até imagine o que você faria, se a pessoa com essa habilidade fosse você. Estas são 10 pessoas com verdadeiros superpoderes. Número 10. Frank Bala de Canha Humana. Esse é o apelido de Frank, mais conhecido como Frank Bala de Canhão. Frank tinha um abdômen sobre-humano capaz de suportar quantidades insanas de dor. Para demonstrar a sua habilidade, Frank frequentemente pedia que as pessoas saltassem sobre a sua barriga. Ou então que batessem no seu abdômen com vários objetos. Mas o que você está prestes a ver, é definitivamente a sua maior prova de força sub-humana. Frank ganhava vida tomando duas balas de canhão na barriga por dia. O fato de ele ser atingido por uma bala de canhão mesmo uma vez e sobreviver, é surpreendente o suficiente. Mas pensar que ele fez isso duas vezes por dia durante vários anos, não é nada menos do que sobre-humano. E aparentemente, isso nunca causou a ele nenhuma complicação de saúde. Frank faleceu aos 81 anos. Número 9. Homem à prova de choque. Esse homem da Índia, é capaz de suportar quantidades elevadas de eletricidade, sem ser eletrocutado. Aqui podemos ver ele segurando dois fios com suas mãos fazendo uma lâmpada se acender. Suportando quantidades de eletricidade que normalmente seriam suficientes para levantar alguém de seus pés. Mas isso não parece ser um problema para esse homem. O mais surpreendente é que isso ainda é apenas uma pequena demonstração do seu verdadeiro poder. Agora vemos o mesmo homem agarrado a uns cabos de energia, sem nenhuma proteção. Para mostrar que a corrente elétrica está ligada, ele colocou uma lâmpada na frente dele. De alguma forma ele está evitando ser eletrocutado. Ele já fez isso tantas vezes, que isso é apenas uma piada para ele agora. Mas o resto do mundo está demasiado surpreso para compartilhar a risada. Número 8. Força sobre-humana. Se você alguma vez viu alguém que era muito mais forte do que aparentava ser. É exatamente o caso desse homem. Dennis pode dobrar ou rasgar quase qualquer coisa. Ele tem uma aparência normal em termos de altura e peso. Mas observe o que ele pode fazer com esse martelo usando apenas as mãos. Isso é um martelo de aço genuíno que ele dobrou duas vezes. Dennis descobriu a sua força quando ainda era muito jovem. Um dia, ele e o seu irmão ouviram falar sobre um homem que era capaz de rasgar um baralho de cartas inteiro. Eles decidiram tentar fazer o mesmo. O seu irmão não conseguiu fazê-lo. Mas para sua surpresa, Dennis de alguma forma conseguiu rasgar todas as 52 cartas pela metade na primeira tentativa. Desde então ele sabia que era diferente. Os cientistas mediram a força de Dennis e não podiam acreditar nos resultados. De acordo com as suas descobertas, Dennis não pressiona constantemente os objetos. Mas ataca-os em rajadas rápidas e concentradas de força extrema. O que torna realmente uma das pessoas incríveis forbilidades sobre-humanas. Número 7. Homem voador. Esse vídeo foi gravado em algum local na Índia. Ele não tem muita história por trás. Apenas vemos um homem e uma mulher desfrutando um dia ensolarado. Posando para um vídeo quando de repente, algo nos céus interrompe sua gravação. Todo mundo começa gritando, com o que parece ser uma pessoa voando em torno deles. Quando o encontro parece terminar, ele aparece novamente. Esse vídeo pode ser apenas efeitos especiais. Mas a reação de todo mundo é muito natural. Então é difícil dizer com certeza. Gostaríamos de saber a sua opinião. Número 6. Homem da fritadeira. Existe um chefe em Nova Delhi, que frita peixe de uma maneira que ninguém mais na Índia pode fazer. Porque se o fizesse, iria sofrer lesões muito graves. A comida do local é saborosa. E muitas pessoas visitam um restaurante de todas as partes do mundo. Mas vê-lo cozinhar, pode fazer algumas pessoas perderem o seu apetite. Este é o único lugar onde você pode encontrar um chefe fazendo isto. De alguma forma sem explicação, ele é capaz de meter a sua mão no óleo fervendo sem se queimar. Ele diz que descobriu essa habilidade quando ainda era um menino. Quando ele enfiou a mão na fritadeira por curiosidade. E ficou surpreso por não se queimar. Ele diz que essa é uma habilidade que existe na sua família. E que seu pai também podia fazer o mesmo. Vários homens de negócios de todas as partes do mundo como a Inglaterra. Se ofereceram para ajudá-lo a abrir um restaurante em seus países. Mas ele sempre recusou as ofertas. Se você quiser ver ele, você terá que visitar os mercados de rua da Índia. E esperar na fila. Número 5. Superpoderes mentais. Levantar carros com a mente parece ser algo que só aconteceria nos filmes. Mas é exatamente isso que esse vídeo gravado na China parece mostrar. Fique atento ao homem parado na passagem de pedestres. Quando um carro chega muito perto dele. O homem dá um passo para trás e parece liberar uma explosão de energia. O carro se vira e é lançado para trás. Isso também acontece aos carros mais próximos. É como se uma força invisível os tivesse levantado. Observe como o homem estava de pé. É a única pessoa que foge a si que isso acontece. Ele faz a sua fuga enquanto todos os outros estão ocupados olhando fixamente em choque. Claro, este vídeo poderia estar usando efeitos especiais. Mas isso exigiria um cenário e um conjunto de profissionais e de outros artistas. E você, nos diga a sua opinião. Você pode querer desligar o som nessa próxima parte. Gritar para um copo raramente pode ser considerado uma habilidade sobre-humana. Exceto quando a voz é a desse menino. Quando ele primeiro tenta demonstrar o seu poder, ele não tem sucesso. Então ele faz uma pausa e tenta novamente. Apenas quando parece estar prestes a desistir, ele tem uma explosão repentina de força e faz isto. O copo quebra, e ele grita ansiosamente por sua mãe. Tanto ela quanto sua irmã ficaram maravilhadas. Com o fato de sua voz ser suficientemente poderosa para quebrar o vidro. Quem sabe o que ele poderá fazer com sua voz e continuar treinando. Número 3. Movimentos de dança sobre-humanos. Algumas pessoas usam seus talentos para ganhar a vida. Enquanto outras os usam para a recriação. Esse jovem é conhecido como menino flexível. O vídeo começa com ele fazendo algumas coreografias extremamente avançadas. Mas depois ele faz esse movimento impossível. De alguma forma ele gira sua espinha dorsal em uma rotação de quase 360 graus. E quando você pensa que ele terminou. O seu irmão também se junta a dança e ajuda ele a fazer esse movimento. É impossível ele não se machucar depois de fazer isso. O seu irmão claramente quebrou o seu pescoço e girou sua cabeça como uma coruja. Não há como alguém poder caminhar depois disso. E muito menos ficar com a língua de fora e continuar a dançar como se nada acontecesse. Este vídeo não parece ter usado efeitos especiais. E pela reação de todo mundo. Ele parece muito legítimo. Número 2. Lutador de MMA. Esse lutador está prestes a enfrentar uma equipe inteira de operações especiais russa. Por muito que eles tentem. Ninguém consegue dominá-lo. Ele os vence sem esforço em apenas alguns segundos. Até esse momento. Ele simplesmente mostrou as habilidades de um lutador excepcional. Mas nada realmente sobre o humano. Mas veja o que acontece quando ele pede a um dos soldados para aplicar um mata-leão. E apertar o máximo que conseguir. Mas isso não tem absolutamente nenhum efeito sobre ele. E o soldado simplesmente desiste. A resistência do homem é claramente sobre-humana. Número 1. Menina com poderes psíquicos. Este vídeo começa com uma garrafa atravessando uma mesa. Sob o olhar atento de uma criança sorridente. O seu nome é Morgan. E de acordo com ela. Não é difícil para ela mover coisas com a mente. A pessoa grafando parece muito impressionada com seu talento. E desafia ela a fazer de novo. Morgan concentra sua atenção na garrafa. E ela se move de novo. Ela acredita que consegue fazer melhor. E tenta novamente. Dessa vez a garrafa atravessa a mesa caindo no chão. Enquanto as crianças que iam de descrença. Os adultos sentados ao lado estão distraídos de tudo. Ela morre a garrafa algumas vezes. Mas depois ela para. E diz que o seu cérebro está começando a doer. Ela também afirma que consegue fazer fumaça sair de sua boca. Mas isso nunca foi grafado. Por isso não existe nenhuma evidência de que isso seja verdade. Algumas pessoas acreditam que as crianças estão movendo a mesa. Gostaríamos de saber qual a sua opinião. E se você conhece alguma maneira de simular esse vídeo. Obrigado por assistir. Por favor se inscreva para mais vídeos. Até breve.